Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Sr. Presidente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento de Ciudad de Informação, Sr. Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, Sr. Diretor do Centro Nacional de Cibersegurança e ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma enorme honra estar aqui no encerramento desta conferência, que versa sobre uma temática da maior atualidade para nós, à qual, no século XXI, infelizmente muitos de nós, cidadãos em instituições públicas e instituições privadas, não atribuímos ainda a necessária importância. Eu agradeço por isso à Comissão Nacional de Proteção de Dados e à Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação o convite que amavelmente me formularam. Quando, em 1946, a humanidade assistiu à criação do primeiro computador, o denominado ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, com um peso de 30 toneladas, com 33 metros de comprimento e 3,3 metros de largura, a comunidade jurídica estava longe. Estava seguramente muito longe de antever a complexidade dos problemas que o tratamento de dados iria suscitar. Na verdade, imbuídos da filosofia do então criado Direito à Proteção da Privacidade, os juristas estavam distantes da arquitetura do Direito à Proteção de Dados Pessoais, concebido apenas em 1970 no Land Alemão do Hessen. Ainda na década de 70 e de uma forma precursora nesta como noutras áreas, a Constituição portuguesa consagrou, configurando como direito fundamental, o Direito à Proteção de Dados Pessoais, posteriormente acolhido, nas linhas diretrizes da OCDE de 1980 e na Convenção de 1981 do Conselho da Europa. Mas foi, na realidade, a concepção da Internet, entre 89 e 91, cujo contributo decisivo foi dado por Tim Berners-Lee e a sua posterior democratização, que despertaram os cidadãos para a importância da matéria atinente à proteção de dados pessoais. Ora, a disciplina jurídica da proteção de dados pessoais, que tem desde então caminhado a par e passo com o regime de reserva da privacidade, apesar de não se confundirem, ocupa-se maiormente dos tratamentos automatizados de dados pessoais e, mais recentemente, com a expansão das redes sociais, a computação em nuvem e a designada Internet das Coisas. Na sociedade de informação e comunicação em que vivemos, a recolha, o processamento, a troca e a divulgação de dados pessoais é uma constante, transformando as nossas comunidades em comunidades vigilantes e em comunidades vigiadas. Na nossa própria casa. Espaço privilegiado da nossa privacidade. Somos constantemente espreitados, entre aspas, das entidades fornecedoras de água, de luz, de televisão, da internet e de outras, que recolhem os nossos dados para efeitos de faturação e registam todas as informações de consumo. Quando vamos ao supermercado ou a qualquer loja, são registados os produtos que adquirimos, permitindo a posterior elaboração de perfis de consumo. Além disso, oferecemos, não raras vezes e com grande disponibilidade, os nossos dados para adesão a cartões de cliente, isso é muito frequente, aliás, com as senhoras, creio eu, disponibilizando uma panóplia de informações pessoais que, em conjunto, permitem revelar o que de mais íntimo nós protegemos, as nossas preferências, o nosso estilo de vida. Os meios de pagamento eletrónicos, como os cartões de débito e de crédito, deixam também o rastro dos nossos gostos, que são depois velados pelas instituições financeiras. Acresce que, no presente, já nenhum de nós dispensa a companhia de telemóveis e tablets, descarregando cada vez mais aplicações, que se anunciam como gratuitas, permitindo, por exemplo, consultar o saldo bancário, fazer compras online, ver o estado do tempo ou, tão simplesmente, estar a par da vida dos nossos amigos no Facebook. Ora, como os ingleses dizem, if you are not paying for the product, this means that you are the product. E eu trago à colação esta máxima, que nos leva a questionar o custo deste novo mundo eletrónico e virtual. Eu estou convencida de que as gerações vindouras confirmarão que se vai criando uma nova moeda, os dados pessoais. A cada dia que passa, a tecnologia está mais avançada e o valor conferido à informação é cada vez maior. As informações que nos dizem respeito são um ativo valioso para as empresas, que as utilizam para melhorar os níveis de eficiência, mas que também as usam com objetivos mais imediatamente lucrativos. Porém, não só. Os dados pessoais mostram-se de capital e importância para o desempenho das missões dos governos e das autoridades públicas. Na verdade, sem nenhum conhecimento aturado dos seus cidadãos, a máquina estadual não conseguiria cobrar eficazmente os impostos ou prestar adequadamente serviços básicos às populações em segmentos como a saúde ou a educação, por exemplo. A par disso, os dados pessoais são cruciais para o combate à criminalidade e para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos que se deparam com cada vez mais ameaças, o que dita, por isso, a recolha de mais e mais dados com a ajuda de novas tecnologias de informação e de comunicação. A importância e o interesse da proteção de dados é, assim, transversal ao setor público e ao privado, relevando cada vez mais na cidade globalizada, onde os avanços tecnológicos se sucedem a um ritmo alucinante. Minhas senhoras e meus senhores, o conteúdo do regulamento e as circunstâncias da sua aprovação e vigência foram hoje seguramente dissecados com grande proficiência pela notável pleia de oradores que tomaram a palavra neste fórum. Permitir-me-ão, no entanto, que prossiga, sublinhando brevemente alguns aspectos que considero justificarem apontamento. 2018 vai ser o ano decisivo, dizia-me a bocadinho que faltavam 22 meses, assim, 20 meses, 20 meses, temos 20 meses. Marcará o início da aplicação deste novo regulamento, volvidos 23 anos desde a aprovação da Directiva 9546 e mais de 6 anos depois de apresentada a proposta da Comissão que visava, precisamente, rever o regime instituído pela Directiva. Na verdade, foi já em 2012 que a Comissão Europeia apresentou a proposta do comumente apelidado Pacote de Aportação de Dados, com o claro intuito de reforçar os princípios informadores do regime vigente, harmonizando-os, e esse é o aspecto fundamental, atualizando-os e modernizando-os na sequência do Tratado de Lisboa, de 2007, e das diferentes transposições e aplicações que os Estados-membros foram fazendo da Directiva 9546. Ora, a utilização dos dados pessoais como objeto negocial em si, a par do tratamento de dados no quadro do Big Data, tornou premente a revisão das regras europeias vigentes, explicando, pois, muitas das alterações que aqui constatamos. Parece claro que o jogador comunitário pretendeu reforçar os direitos dos cidadãos, não criando com isso mais burocracia, nem impondo obrigações excessivas às entidades que tratam dos dados, sejam elas públicas ou privadas. Eu queria realçar aqui o novo âmbito da aplicação territorial do Regulamento. Queria também aplaudir a tutela específica, agora conferida, ao tratamento de dados pessoais de crianças, bem como a proteção reforçada concedida aos dados genéticos e biométricos, agora expressamente identificados como dados sensíveis. No que concerne aos direitos dos titulares dos dados, vamos assistir ao reforço do direito de informação e à introdução de três novos direitos, há muito reclamados. E eu refirmo aqui ao direito a ser esquecido, que considero que é um plus relativamente ao direito ao apagamento, permitindo a supressão irrecuperável dos dados, assim como ao direito à limitação do tratamento e ao direito à portabilidade dos dados. São os três direitos a que me referia. O articulado respeitante às obrigações dos responsáveis por tratamento merece também destaque, ganhando relevância neste novo quadro, a minimização dos dados, a pseudonimização, a criptografia e os mecanismos de certificação, assim como a ainda vigente obrigação de notificação de tratamento, que cede protagonismo à hora criada obrigação de notificação de violação de dados pessoais. Por seu turno, no tratamento de dados pessoais que envolve elevados riscos para os cidadãos, passa a ser obrigatória não só a avaliação do impacto do tratamento, avaliação esta que deve ser posteriormente revista, mas também a consulta prévia à autoridade de controle. Por fim, sublinhe-se outra inovação relativa às obrigações dos responsáveis pelo tratamento e que consiste na designação de um encarregado de proteção de dados forçosa em três situações. Por um lado, quando o responsável pelo tratamento é o organismo público, aqui excepcionando os tribunais, quando está em causa o tratamento de dados em grande escala e quando o tratamento em grande escala incide sobre dados sensíveis. No que se refere às autoridades de controle, importa destacar o mecanismo de controle da coerência das decisões das autoridades nacionais, que implica a cooperação não só entre estas, mas como entre estas a Comissão e o rebatizado Comitê Europeu para a Proteção de Dados, até agora o grupo do artigo 29. O regulamento, apesar de extenso e preciso em muitos dos seus aspectos, vai carecer para ser plenamente aplicável da intervenção do legislador nacional, que é, aliás, obrigatória no que diz respeito às coimas e é opcional quanto a outras matérias, como a referente ao tratamento de dados em situações específicas. O Ministério da Justiça participou nas negociações do pacote da proteção de dados, que é composto por este regulamento e pela diretiva aplicável no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal. E está ciente de que estas alterações representam uma novidade, quer para os cidadãos, quer para as empresas, a justificar seguramente um trabalho incorporado. E é por isso que esta iniciativa da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação surge em boa hora e se afigura particularmente importante em termos de sensibilização, de alerta e divulgação das questões ligadas à aportação de dados no novo quadro. Eu entendo que o Estado, através das suas instituições, deve ter uma intervenção pedagógica e didática, relativamente aos instrumentos legislativos, aprovados quer no plano interno, quer no plano europeu e internacional, que tenham projeção na vida nacional. Enquanto Ministro da Justiça, estou pessoalmente empenhada na concretização desse objetivo. E é nesse sentido que quero tornar aqui público que o Ministério da Justiça, através da Direção-Geral de Política e da Justiça, vai também organizar, em novembro próximo, tal como tive, aliás, a oportunidade de dizer à Sra. Presidente da Comissão, uma ação de divulgação destes instrumentos da União Europeia sobre proteção de dados pessoais, para proporcionar aos agentes públicos e ao setor privado mais informação e mais debate sobre a matéria da proteção de dados pessoais. Muito obrigada a todos.